E no resumo da novela Polha na Moça que acontecerá na próxima semana, Luisa e Marcelo vão viajar para uma praia paradisíaca para surfar. Mas nessa praia acontecerá algo terrível com Marcelo, que deixará Luisa completamente desesperada e nervosa. Marcelo está surfando em ondas bem radicais quando ele se desequilibra da prancha de surf e cai no mar, desaparecendo. Luisa percebe e vê quando Marcelo desaparece e fica completamente desesperada à procura do rapaz. No spoiler revelado pela TVZim, dá pra ver Luisa desesperada correndo de um lado para o outro à procura de Marcelo. Deixe aqui abaixo nos comentários se vocês acham que Marcelo vai morrer na novela Polha na Moça. E se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like que daqui a pouco vamos trazer mais vídeos de Polha na Moça pra vocês.